Olá galerinha, aqui quem tá falando é o Adriano se encontrando com os YouTube galera, Adriano e os YouTube Tô trazendo aqui mais uma matéria pra você galera, você vai estranhar aí a rainha, a princesa das serpentes e também o Guilherme, o menino, é o danadão né, o fenômeno né, o Guilherme o fenômeno vocês vão estranhar aí galera, mas aí eu tô trazendo essa matéria para mostrar pra você um ninho de merguião pompom galera, que eu achei e também mais na frente do meu vídeo no começo vai ter um pontinho aí de um vídeo da princesa das serpentes aí também achando uns ninho aí do merguião pompom galera, você não deixa de se inscrever no canal, aperta aí no sininho aí para poder vocês receber as notificações e ficar acompanhando aí mais uns bacana aí, uns vídeos muito legal aí para vocês, tá certo? Se você gostou também você pode compartilhar aí na comunidade de vocês, dos canais de vocês que já tá atingindo aí a comunidade e também pode compartilhar nos grupos de WhatsApp aí, ajuda aí o Adriano se encontrando com os YouTube aqui tem um ninho, um ninho do patinho merguião pompom galera, e siga em frente e assista o vídeo galera, vou mostrar para você aqui no beijo do assalto aqui no beijo do assalto, vou mostrar o ninho do merguião, o patinho merguião, para vocês que não conhecem o ovo dele, vocês vão ficar conhecendo agora, beleza? aqui no beijo do assalto aqui aqui e depois eu não puder mostrar ele com a família dele e ela é que ela nem do pato mergulhão mas é um simildinho ela é ele faz aqui porque quando o açude vai enchendo o ninhozinho dele vai boiando ele leva o ninho para onde quer galera não afunda não mora os ovinhos e ele tá aqui por perto acabou de mergulhar aí olha lá é o pato mergulhão ele tá bravo tá bravo mas do ninho tá vendo eu aqui ó e aí nós chamemos de mergulhãozinho viu e eu não conheço não se pato mergulhão tá foco pequenininho é a galinha d'água maior do que ele tá bravo ele tá dizendo não mexa no meu zófio não ele pega é isso aí galera vai ter seu jeito de rir proteger sua família né diferentes ó na parte 1 que eu mostrei para vocês os ovos eles eram mais branquinhos e aqui eles estão meio amarrosados e por que isso acontece ó vou dar uma balançadinha aqui para vocês ver ó flutuante também só que aqui eles se prendem em algumas galhas de cicatron mas o por que ele tá escurinho assim é devido a sujeira que a mamãe e o papai coloca por cima e aí vai encardindo né os ovos que por sinal são cinco no outro era três esse daqui já tem cinco ó bem bonitinho e aqui a mamãe saiu quando a gente se aproximou ela foi bem rapidinho e é incrível aqui a nossa biodiversidade porque vejam só aqui tem um ninho e aqui também tem outro porém aqui em cima ó é o ninho das foco pagô também conhecida por rolinha cascavel esse nome aí é devido quando ela bate as asinhas faz um som parecido com o pandeiro da cascavel o balançadinho dela o que é essa desgraça de novo tá me perseguindo miséria tá fazendo o que aí? nada não é de sua conta o que é que você quer? de novo Guilherme tá me perseguindo né? tô caçando cobra e por que tu falou que cobra tem asa agora minha filha? é é é é porque tem cobra que voa tá sabendo não? é pois é ei qual é que eu saio? pai ele tá lá na Serra da Ziburana por que? eu vi um rascar ali dentro de um jornalinho pertinho do quero quero um rascar? eu gravei até um vídeo pra postar em meu cavalo aí ali ô miserável tu tá falando do negócio do boi ali? não é teu pai não? não é teu pai não? tu é um miserável hã? miserável pai ele na Serra da Ziburana não fala dele não que nem aqui ele tá pra se defender é que tem muita ponta tu tá vendo que peça aí mesmo na moral eu tô atrás de uma cobra que eu vi ela voando aqui e cheio do meu cavalo aí não? sério vi não porém o seu cavalo e você pode dar um grito aí ei teu pai tá ali passando perto dos níveis passarinhos tá nada vai trabalhar vagabundo vai que é só fazer foi é galera isso aqui ele faz assim solto porque quando o açúcar vai enchendo isso aqui vai seguindo a água ó a água leva pra onde quer e não afunda né olha galerinha vai ficando mais uma pequena matéria aqui eu agradecer a vocês aí pela paciência de tá vendo aí meus vídeos meus vídeos não tá muito legal esses dias mas se Deus quiser vou fazer uns vídeos aí legal aí pra vocês aí se Deus quiser galera valeu é isso aí tá cheio de bicho dentro da água e mutuca galera não tem que aguentar não eu tô sem é só de de cueca pra mudar de entrada vou ficando mais uma vez aqui com essa pequena matéria aí pra vocês e não se esqueça de escrever